Hoje estamos aqui no Rebaixados Elite Brasil e galera no vídeo de hoje é o seguinte, hoje eu vou mostrar pra vocês aí um carro raro que veio na nova atualização do Halloween. Pra você que é novo e tá chegando no canal agora é o seguinte, saiu uma atualização aqui pro Rebaixados Elite Brasil, onde veio aí né rapaziada um tema Halloween, que no caso é esses carros aqui mano, super top, tá ligado? Olha isso daqui mano, olha esse carro, tem até um caixão aqui atrás e é o seguinte rapaziada, veio três skins para esses carros, que no caso foi a skin pro Chevette, pro Fusca e pro Golf GTI, exatamente. Então hoje rapaziada eu vou mostrar pra vocês a skin do Fusca mano, a skin rara do Fusca, porque parece mano que é uma skin muito rara, que mano ela tá escondida dentro de uma casa e eu preciso descobrir qual casa que é essa. Então vamos tá vendo mano, olha isso daqui mano, olha o bar do Zé como é que tá com os enfeites né mano, olha esse cara aqui mano, vou colocar no modo de noite mano, olha isso daí mano, essa é uma das melhores atualizações que já veio aqui pro jogo rapaziada, sinceramente é uma das melhores, olha isso daqui mano, uma abóbora em cima da mesa mano, olha que bacana mano, muito, muito top mesmo. Vamos tá dando uma olhada aqui ó, olha o seu Zé aí rapaziada mano, olha o seu Zé, vamos aproveitar, rapaziada vamos aproveitar e vamos fazer o easter egg do seu Zé aí né mano ó, vamos pegar o easter egg dele aqui mano, se eu não me engano é aqui ó mano ó, bora vir aqui com o lobisomem ó, a gente fica aqui, senta aqui ó, é só sentar e só aguardar um tempinho rapaziada, vamos aguardar um tempinho aqui, é coisa rápida rapaziada, quer ver que vai aparecer? Se eu não me engano é nessa mesa aqui rapaziada, é nessa aqui mesmo, vamos ver se, aí ó, apagou a tela, boa lá rapaziada, olha o easter egg aí mano ó, peguei aí o seu Zé mano ó, o seu Zé como que tá, cê tá doido fi, então mano ó, vamos pegar o chevetão aqui, opa, ah, parece que eu achei o Fusca, olha ali rapaziada, olha quem tá ali mano, ah, coisa boa fi, vamos para nosso chevetão aqui mano ó, chevetão, ah, coisa boa fi, ó, achamos o Fusca, Fusca não mano ó, eita pega, o que que aconteceu aqui? Eita lasqueira rapaziada, bugou foi o jogo, mas não tem problema não, bora pegar o Fusca aqui no menu do jogo, olha o Fusca aí fi, cê tá doido rapaziada, já comente muito aí, o que vocês acham desse Fusca aqui rapaziada ó, ó o Fusca aí mano ó, ó o Fusca top aí mano ó, cê tá doido mano, tem até uns fantasmas aí em volta do Fusca, cê é louco mano ó, voltei aqui ó, pro lobisomem tá ligado? Mano, cê tá doido rapaziada mano, essa é uma das melhores atualizações que já veio aqui pro Rebaixados Elite Brasil, sem dúvidas rapaziada, foi uma das melhores aí, e é o seguinte rapaziada mano, eu ainda tenho fé que tem mano, um easter egg escondido aqui no jogo, por que que eu acho isso rapaziada? Como vocês sabem, toda atualização que vem aí, em especial alguma coisa, vem um easter egg, e ano passado veio né rapaziada, um easter egg aí né rapaziada, de uma abóbora roxa escondida pelo jogo, e parece que esse ano não veio, mas eu acho que veio sim tá? Eu acho que veio, e até por isso que eu gravei esse vídeo aqui mano ó, mostrando aí o Fusca mano, o Fusca mano, o brabo tá ligado rapaziada, o brabo né, o Fusca mano, cê é louco rapaziada, eu tô gravando esses vídeos aqui mano, pra um dia eu mano, deixa registrado rapaziada, deixa registrado, que eu joguei aí, essa atualização do Halloween, por que mano, olha isso mano ó, cê tá doido fi, muito, muito, muito top mesmo rapaziada, e é o seguinte mano, vamos lá na oficina rapaziada, que lá na oficina, como vocês viram no vídeo de hoje de manhã, mano, me atacaram lá rapaziada, mano, me atacaram na oficina mano, eu não sei, é, o que aconteceu, mas mano, literalmente, me atacaram lá rapaziada, na oficina mano, apareceu um lobisomem lá, e mano, acabaram me capturando, tá ligado, foi um bagulho louco, assisti o vídeo de hoje cedo, tá ligado rapaziada, e é isso, então mano, já se inscreve no canal, ative o sininho da notificação, se você, mano, pra você não perder nenhum vídeo, e mano, cê é louco, deixe muito seu like, porque mano, esse vídeo aqui, é um vídeo totalmente diferenciado, e ó, 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 como é que a oficina é macabra de noite, cê é louco rapaziada, e aí, se vou finalizando o vídeozão por aqui, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu, é nóis, e fui!